E aí vem o vídeo E aí vem o vídeo E aí o gol Eu não sei o nome desse tipo aqui também Casalota 3 Casalota 3 Feminino Olha isso cara Você não conseguiu no futebol masculino E botou para as meninas a responsa Isso é fogo cara Isso é muito ruim cara Brincadeira Brincadeira